Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos aqui pôr tubeless na bicicleta. Depois da última prova ter furado muita vez em Porto de Mojo. Vou experimentar pôr tubeless. Já experimentei uma vez, mas consegui descolar o pneu duas vezes. Vou agora dar outra tentativa a ver se isto corre melhor e vamos ver. É pessoal, é hora da guardada. Vamos lá ver se isto dá. Olha pessoal, não consegui pôr tubeless. Ele está sempre a sair, não cola. Eu compro que o lousão não dá, não sei porquê. Pronto, vou ter que voltar às câmaras de ar. Bom dia pessoal, estamos aqui na prova de lousão. Hoje ainda não disse mais nada porque aqui os transportes são muito bem. Só para fazer uma descida estamos à espera quase para a hora. Vou agora tentar fazer a segunda descida do dia. para ver se consigo curar a pista e já nos vemos. aí E aí bonde e aí Não tem nada aqui, caralho! Eu vi o meu pedo antes de mandar para o seu! Só Kiko, já parece tu! Vamos lá! O que é que é, vamo? Foi malta, acabei agora os treinos, fiz umas 4 quedas agora, devo estar todo arranhado, vou agora almoçar, depois da tarde vou tirar umas fotos e uns filmes, isto agora a pista está espetacular, e é isso. Ficou um almoço a campeão. Muito bom. Já tirei fotos ao pessoal, já filmei, até a ver onde é que eles passam, vou agora fazer mais uma ou duas descidas, tentar melhorar uma ou duas linhas e vou tentar não cair. Os treinos por hoje acabaram, fiz 5 descidas, tive 4 quedas, tudo na mesma descida, quando fui tirar fotos à tarde, consegui cair a pé também, portanto foi um sábado muito positivo. Vou agora para casa, lavar a bicicleta, tentar ver as vidas a comprar uma linha ou outra, que possa melhorar para amanhã, e é isso. Este é Diogo Branco, Wild Boys. Termina com o segundo, melhora registro com 5... Acabei agora a qualificação, não sei em que lugar é que fiquei, ainda não vim. A pista está muito física, é muito comprida, na final quero ver se tiro no mínimo 5 segundos, ao meu tempo, e vou tentar focar entre os 10 primeiros. Está aí muita gente, espanhóis, ingleses, está a concorrência muito forte, vou tentar melhorar. Acabou agora a prova da Lausanne, já estou aí para casa, não fui além do 15º lugar, na categoria da promoção, não conseguia mais, estava muito dorido das quedas de ontem, a pista estava muito física, estava muito perigosa, eu me sentia confiante para arriscar, e pronto, resta treinar para a próxima. E aí E aí